Apocalipse 5 aí, ou Five Roars, como diz assim a parte lá do inglês, né? Essa série de zumbi, será que vai ser mais uma série de zumbi que vai ter assim na Netflix? Bom, pelo começo parece que essa série ia ser uma série assim maneirinha, né? Bom, e teve também assim no início do nosso canal, que eu falei assim sobre uma série que até o Stephen King elogiou bastante, eu vou estar deixando ela passando aqui em cima nos cards pra você saber que série é essa que saiu assim na Netflix, que ele elogiou. Mas antes de nós continuarmos, não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal e também de ativar o sininho pra você receber sempre essas e outras novidades em primeira mão. Porque toda quarta-feira nós sempre colocamos aqui pra vocês filmes e séries, tanto que tá saindo assim na Amazon, quanto também na Netflix e também dos filmes aí que tá em cartaz assim no cinema, pra saber se vai valer a pena ou não você assistir assim a esse filme ou a essa série. Bom, cada capítulo dessa série aí é um pouquinho grande, então senta aí que lá vem história, né? Como já diz aí o Castelo Rá-Tim-Boo, tentei procurar assim alguma coisa do Castelo Rá-Tim-Boo, mas a imagem é muito ruim, nem vou colocar nada aqui. Só que tem uma coisa estranha nessa série, esses zumbis assim, ele é um pouco diferente do modo tradicional que nós já estamos assim acostumados a assistir, então vê lá nessa série lá pra você saber que tipo de zumbi é esse assim que eu estou falando. Bom, uma coisa que eu falei assim no começo do vídeo pra vocês aí é que no caso o Five Wars não tem nada a ver com a tradução aí pro português, né? Apocalipse 5, mas beleza, até aí tranquilo. E tem uma coisa nessa série, maluco. Ô sériezinha que cada capítulo tem assim uma reviravolta. Cara, e essa série assim acabou me lembrando um pouco aí do filme da saga, né? Do Resident Evil, porque tem sempre uma coisa maior assim em cima desse ataque de zumbi, né? E com o desenrolar assim da história dessa série, ela acaba assim se tornando até maneirinha pra você assistir, né? E fica bem entertido pra você estar assistindo assim a essa série. Ah, e tem também um outro fato curioso assim nessa série. Logo no começo que você for assistir a abertura, ela lembra muito um jogo que tem aí pra celular de negócio de aniquilação, de doença, que você faz com que passe doença aí pro mundo inteiro e tal. É bem maneirinho esse joguinho. E me lembrou um pouco assim a introdução, a abertura do capítulo pra esse jogo, né? Parecia muito esse jogo. E como eu falei, essa série, cara, cada capítulo tem uma reviravolta que tu pensa em uma coisa, depois vum, reviravolta e vai de novo e volta. Cara, é um bagulho muito doido essa série. E tem uma parte assim dessa série que um dos atores lá solta uma frase, né? A merda já está sendo jogada no ventilador. A merda foi jogada no ventilador. E isso daí ficou muito marcado pra mim porque eu achei muito engraçado, porque geralmente a gente acaba falando também disso daí no trabalho e em outros locais. E nessa série acabou jogando assim essa frase, né? Bom, e como vocês viram aqui, ó, já falei no outro vídeo, estamos aqui com um cenário um pouco diferente, né? Devido aí ao Natal e hoje, dia 25 que tá aparecendo assim esse vídeo pra vocês. Nós aqui do Family Movie desejamos um Feliz Natal pra vocês e um próstero ano novo. E que ano que vem nós aqui continuamos nossos parceiros aqui, que cada vez mais vocês acabam realizando os seus sonhos e que tudo dê certo assim na sua vida. E levando assim a analogia um pouco dessa série pro bonequinho, né? Eu vou dar assim uma nota 7 pra essa série, porque tem algumas coisas assim que eu não gostei, mas pra mim uma nota 7 valeria a pena assim essa série. E aí, com relação ao bonequinho, né, do Globo, aquele bonequinho que ele fica sentado aqui assim, olhando pra televisão, ficaria bem legal mesmo. E você, já assistiu assim essa série Apocalipse 5? Se você já assistiu, deixa aqui embaixo o que é que você achou também sobre esta série. Bom, pessoal, por hoje é só. Vou me despedindo e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!